Eu me lembro bem daquele conto de uma amargada Eu sou do conto de uma pegada Era o clarão da lua Eu me lembro bem daquele conto de uma amargada Ela falava que eu te dizia Já era me troca um beijo carioso O que era bom, hoje não conta de uma nostalgia Aí os rostos valem a alegria A odia daquele amor gostoso Ela era aqui, já vem se vê mais Sem olhar pra trás, sabe que desgosto tem Com seu prazer, a gente quer quais são todos como você Nossa ilusão, que legal, sem emoção De um vazio que vem depois E faz lembrar de nós dois . A MENSAGEM DE SEMPRE ESTA DOOR E CREATO EM PORTA E SEGURAR A PACA CAÍMES A PORTO NO COMO DE PREVENTO E SEGURAR A MINHA FOLIDA E SEGURAR A MINHA FOLIDA E SEGURAR A CHEGURAR A SONO DE INBREHADO E SEGURAR O QUE ASSUME DO MUNDO E DORMIDO A SUMIS DE MAL EU NÃO POSSO EXPENTA PORTA A MENSAGEM DE SEMPRE DE SEMPRE A MENSAGEM DE SEMPRE VEM AQUI A MENSAGEM Toma a cola do meu ser Oi Na boca Na boca Chama a cola do meu ser A gente vai ver com o homem Diga assim a sua boca Acabando A gente não ficou louco A gente não paga E você Você me prometeu Falando de amor Dizem que você com eu Iria ser feliz Mas de meu coração A gente tem razão Deixa eu na sua lisa Alguém já sabe o seu amor Pode dizer que me ama Não se derrapa a cama 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 Não se derrapa a cama